Olá pessoal, olá a todos. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho da tarde minha aqui. Como está lindo hoje pessoal, está muito bonito, tá? Essa tarde maravilhosa. As minhas plantas estão aí, que coisa mais linda. Os meus pés de coqueiro, aqui as minhas flores aqui. A minha sambambaia também está muito bonita, aqui o tamanho dela, só que ela é cheia de espinho, meu Deus do céu, olha isso. Mas ela é linda. Os meus antulhos, os meus antulhos, olha o mequitão, tinorão, né? Tinorão. Olha só o mequitão. Pessoal, minhas plantas. Ah, isso aqui pessoal, eu quero mostrar para vocês. Essa casa aqui é do João Penenê. Ela estava lá, lá embaixo. Tem até um vídeo aí que eu já mostrei aí, a vocês aí. Isso aqui com a chuva caiu. Aí, eu achei lá no chão e trouxe isso. Meu Deus do céu, ele fez isso com espinho. Olha só. Aí, eu trouxe isso sem tocar assim muito, porque está cheio de espinho. Tem espito nesse aqui, ó. Mas tem espinho, tem algumas coisas com farpa, né? Isso machuca. É a casa dele para cá que eu trouxe. É uma casa toda desmontelada. E eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar essa moldura aqui. Essa moldura linda, que é uma buguivilha, que caiu. Meu Deus, quase morri para botar esse trinho aqui. É enfiado naquela boca de manilha lá. Eu encaixei no buraco ali, fiz um buraco. E botei essa... E encaixei esse pé, esse tronco aí. Ela, pessoal, ela é toda desengonçada. Ela fica toda assim, sabe? É retorcida. Retorcida, olha isso. Ela aqui tem um braço aqui. Esse braço segura esse aqui. Esse se gruda ali naquela frente ali. Então, pessoal, toda essa moldura eu trouxe para aqui. E eu achei linda. Está aqui entre as... Ela está aqui perto dessa sambambaia também. Essa sambambaia é linda. Mas ela está cheia. Ela é cheia de espinho. E aí, olha como é que ela ficou. Que coisa mais linda. Pessoal, eu estou muito feliz que eu consegui colocar aqui. E colocar as minhas orquídeas. Minhas orquídeas, minha planta maravilhosa. Minhas orquídeas, meu Deus do céu. Eu estou muito feliz. Mostrar um pouquinho para vocês. Um pouquinho do meu... Da minha benção. Que eu consegui trazer isso para cá. Eu achei que eu não ia conseguir trazer esse tronco para cá, não, tá? Mas eu trouxe ela. Olha aqui, ó. Que coisa maravilhosa, ó. Cheio de musgo. Ah, tem um braço aqui, ó. Esse braço vai para cá. Aqui, olha só. Olha que coisa mais linda. Muito bonita. Cheio de orquídea que eu botei. Vou botar mais, tá? Vou botar mais orquídea aqui. Tá? Olha aí. Que coisa mais linda. Essa é a casinha do passarinho. Então, pessoal, é um pouquinho de... Um pouquinho, mostrando um pouquinho nessa tarde. Tudo que a gente possa, você possa aproveitar, né? De tudo a gente aproveita. Nada a gente joga fora, né? Poderia tacar fogo, alguém jogar, tacar fogo. Não. Eu falei, não. Não vou fazer isso, não. Eu vou trazer para a minha casa. Eu vou... Olha lá. Tem mais orquídea plantada ali, ó. Que eu botei. Tá? Olha isso aí. Então, eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha vida na roça. Mostrando um pouquinho das coisas que a gente aproveita. Dá para aproveitar tudo, pessoal. Não precisa jogar nada fora, né? Aqui ele tá com esse arranjo de sambambaia. Essa sambambaia com esse coqueiro aqui. Certamente que vai acolher ela, porque elas vão ficar grandes. E vai continuar mantendo essa umidade com esses músicos. E com essas orquídeas nessa planta. Quando essas orquídeas começarem a florir, vai ficar muito bonita. Muito bonita mesmo, pessoal. Então, pessoal. Essa é a tarde que eu tô mostrando para vocês aqui. Essa moldura de bogevilha, tá? Mostrando um pouquinho para vocês. E quero desejar uma ótima tarde para todos. Fiquem todos com Deus também. Eu não postei vídeo esses dias, mas tô aí de novo postando para vocês mais vídeo aí, tá? Vou postar mais. É porque não deu mesmo. E por isso que eu não postei para vocês vídeo, tá bom? Então, eu quero desejar uma ótima tarde para todos vocês. Fiquem todos com Deus. E que todos vão lá. Assiste meu canal, tá? Curte lá. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, tá? Vai me ajudar muito. Um abraço, um beijo para todos vocês, para todos. Fiquem todos na paz. Uma ótima tarde abençoada para todos. Olha isso que coisa linda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau